Fala aí, rapaziada. Salve, salve. Gente, infelizmente, chegar aqui para mais um pós-jogo e não tem nem o que ficar falando, trazendo detalhes, estatísticas de jogo, porque não se importa mais, não se importa mais. Não tem mais, é insustentável a permanência dessa diretoria, é insustentável a permanência desse próprio treinador ali também. O Cusê tá perdido, o Cusê tá acabado, o Cusê tá acabado, o Cusê tá indo pra Série C do brasileiro, é isso, é isso. A realidade é essa. A realidade do Cruzeirense, infelizmente, hoje é lidar com esta situação. É estar vendo agora um rival classificando numa oitava de final contra o Boca Juniors, numa Libertadores, e o Cruzeirense tá vendo agora um drone de Série C em cima do estádio Baenão contra o Remo, numa Série B. É esta realidade, o mundo está invertido, desde 2019 o mundo se inverteu, tanto com a pandemia, tanto isso que a gente tá vivendo, tá ligado? E agora a situação do Cruzeiro que a gente tá se encontrando aí é um reflexo de uma bosta, de um planejamento. A gestão do Série Santos Rodrigues é a pior gestão que eu já vi em relacionada a futebol. Mano, eu vou falar com vocês aqui, posso estar falando a maior merda do mundo aqui, mas eu vou citar uma coisa aqui. Nem a gestão de Wagner e Itair no futebol, em montar um elenco, em montar um time, foi tão ruim como tá sendo do Série Rodrigues. Tá ligado? É uma junção. Os caras fizeram uma grande merda, o Itair Wagner, e o Série tá fazendo pior, igual e pior do que ele. Porque ele tá levando um clube pra Série C do Campeonato Brasileiro. Tinha a oportunidade de tá melhorando a situação do que tá neste momento agora, porque o Cruzeiro tá sem grana, o Cruzeiro tá numa pandemia, tá isso e aquilo, e tem como resolver. Era só fazer um planejamento certo. Só que os caras tão indo em contramão de tudo. Foram em contramão da torcida, não conseguem arrumar dinheiro, não tem investidor, não tem nada, e vai usar o justificativo da pandemia até quando? A justificativa que tem que ser usada neste momento aqui é que vocês, aí, Sérgio, companhia, sua equipe inteira, vocês não têm competência pra ficar à frente do Cruzeiro. Pega o bonezinho e pede pra sair dessa porra, mano. Vocês não conseguem mais, sabe, administrar o Cruzeiro. Trouxe Rodrigo Pastana, trouxe Mozart Santos, especialista em acesso, Rodrigo Pastana. O Mozart é especialista porque tirou o CSA lá de baixo e subiu. Vamos se fuder, mano, pra isso, velho. O Cruzeiro não é isso que vocês estão achando que é, gente. O Cruzeiro virou chacota do Brasil inteiro por culpa desses diretores aí que não entendem porra nenhuma de futebol, que não sabem nada do que estão fazendo. Encheu o clube na dívida. Encheu o cu de dinheiro. E o torcedor vai só tomando na cara que a gente tá se fudendo pra essa porra, mano. Por um péssimo planejamento da diretoria do Cruzeiro. Pede pra sair, Sérgio. Você não consegue. Tem a humildade, tem a humbridade de chegar e falar eu não consigo tirar o Cruzeiro da situação. Para de ficar tentando remoer aí merda aí pra achar que vai parar de feder a bosta. Mas não vai. Vocês estão fedendo mais essa bosta do que vocês estão mexendo. Vocês não têm competência pra estar à frente do Cruzeiro. Assume isso. O técnico acabou de ver a coletiva agora. Não vai pedir pra sair. Não pediu, na verdade. É que nem vai. Não pediu pra sair. Não faz parte do meu trabalho. Eu pedi a demissão. Gente, presta atenção aqui. Eu tava anotando as estatísticas aqui. O Cruzeiro tá 16,11 pontos. O Cruzeiro tá 7 jogos sem vencer. É 4 jogos sem fazer gol. O Cruzeiro sofreu 23 gols no campeonato. O Cruzeiro, a cada 6 chutes e meio do adversário, o Cruzeiro sofre gol. O Cruzeiro sofre 4,6 chutes por jogo. Mostra a fragilidade. Qualquer um que se achar e chuta. São 6 derrotas. É 39 passos errados por jogo. São 6 expulsões já nesse campeonato. Próxima rodada vai ser um novo time. Um novo jogador ali na defesa. Um jogador no meio de campo. É tudo diferente. Gente, que zona, mano. Fecha a porra da porta então, gente. O que vocês tão querendo fazer com esse clube, véi? O que vocês querem fazer com o Cruzeiro, gente? Vai tomando o cu, porra. Eu tô perdendo a paciência, mano. Torcedor perdeu a paciência. Torcedor não quer nem mais ver o jogo do Cruzeiro. Por causa desses verme aí dentro aí, ó. Esse sanguessuca de dinheiro. Porra de dinheiro. Enfia o dinheiro no cu, caralho. Na verdade, se fosse, né? O dinheiro, né? Porque nem tem, né? Vocês tão tirando dinheiro de onde, né? Não consegue pagar nada. Não consegue resolver nada. Ninguém consegue driblar. É impossível não ter um cruzeirense decente, inteligente que consiga tirar o Cruzeiro dessa, véi. Vocês vão ficar esperando projeto, clube, empresa? Ok, mas eu quero resolver o problema é de agora. Procesa de clube, empresa vai lá pra frente. Eu quero resolver o problema agora. Eu quero que o Cruzeiro vencer um jogo. Eu quero que o Cruzeiro vença um jogo, porra. Um jogo vocês conseguem vencer, não, mano? Tomar no cu.